Do Café do Cota Velho Junto à beira da estrada Tudo para a minha gente Só para espreitar a criada Tem gente de todo lado Para ver o cavalão Passam as tardes inteiras Encostados ao balcão Coitado do Cota Velho Que já não tem solução Tudo entra no café Sem gastar nenhum tostão Coitado do Cota Velho Que já não tem solução Tudo entra no café Sem gastar nenhum tostão Coitado do Cota Velho Que já não tem solução Tudo entra no café Sem gastar nenhum tostão Coitado do Cota Velho Que já não tem solução Tudo entra no café Sem gastar nenhum tostão Faziam fila à entrada Para ver o deputado Muitos nem dinheiro Muitos nem dinheiro tinham Para comprar o rebusado Mas o velho reformado Tem o dinheiro que quer Por vezes E a roubá-lo À reforma da mulher Coitado do Cota Velho Que já não tem solução Tudo entra no café Sem gastar nenhum tostão Coitado do Cota Velho Coitado do Cota Velho Sem gastar nenhum tostão Coitado do Cota Velho Que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cota velho que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cota velho que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cota velho que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cota velho que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cota velho que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cota velho que já não tem solução Tudo entra no café sem gastar nenhum testão Coitado do cotabelho que já não tem sensão Tudo entra no café sem gastar nenhum testão